Não tem só gringa estilosa no Instagram, as brasileiras estão arrasando cada vez mais e eu vim trazer uma lista com 5 nomes que tu precisa conhecer. O vídeo de estilo das nórdicas fez o maior sucesso e vocês deixaram nos comentários uma sugestão pra fazer esse vídeo tão bem com as brasileiras. Eu leio tudo com o maior carinho e achei uma ótima ideia. Então vamos começar com o primeiro nome da lista. Daniela Benotti. Eu conheci a Daniela esse ano lá no Instagram e assim ó, eu fico encantada com o estilo dela. A Dani é super antenada nas tendências e aí dando uma olhadinha no feed dela, já de cara a gente consegue ver que ela curte muito isso. Ela tem um estilo bem ousado, ela não tem medo de apostar em cores diferentes, em modelagens diferentes e até mesmo combinações bem inusitadas. Então eu queria que vocês dessem uma olhada nesse look dela, que é um dos primeiros, que ela tá com calça fúcsia, uma blusa neon, brinco de strass, sapato prata e bolsa transparente. Então assim, é muita coisa diferente ao mesmo tempo. Mas tem tudo a ver com a personalidade dela, acho que ela carrega muito bem muitas tendências num look só. O que também é uma coisa que me faz pensar, porque eu sempre acho assim, ai, que uma pessoa que tem muita tendência, geralmente não fica tão bem, né, né, né. Mas na Dani fica lindo. Depois aqui tem umas calças de alfaiataria que ela usa, vocês podem dar uma olhada. A Dani gosta muito de usar a calça de alfaiataria e apostar em alguns detalhes esportivos. Ou camiseta, que fica um pouquinho oversized, de um moletom. Consegue colocar vários tênis também. Então eu gosto muito do estilo da Dani. Uma das marcas registradas dela são o delineador colorido. Ela tá sempre com um delineador bem grande, assim, né, bem puxadinho pra fora, colorido e fica lindíssima. Enfim, então a Dani é uma pessoa que eu super indico pra vocês conhecerem lá no Instagram. Um outro perfil que eu descobri sendo e tô apaixonada é o da Camila Maria. Ela é uma pessoa super estilosa também. Ela tem uma vibe um pouco mais artística. O namorado dela, o marido, enfim, não sei. Ele tem um ateliê, então dentro da casa dela tem muito essa vibe de quadros e parece, assim, um grande estúdio. É muito legal, né, um grande ateliê, na verdade. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada, porque a Camila, ela... Primeiro que eu já acho ela naturalmente estilosa com esse cabelo, então ela não interessa o look. Ela vai estar sempre estilosa, o cabelo dela eu acho muito bonito. E ela gosta muito de looks confortáveis. Então isso é uma coisa que me chama bastante atenção no estilo dela. Geralmente ela gosta de roupas um pouquinho mais soltas, mais larguinhas. Usa bastante malha também. Então eu acho que ela tem essa característica, assim, bem definida. E ela também usa muitas cores lindíssimas. Ela faz combinações muito legais. E tá sempre com aqueles detalhes da pessoa que... Acho que a pessoa que ela é mais artística, ela tem isso na alma, né. Então assim, ela tem maquiagens lindas, ela tem unhas lindas, sempre com tudo colorido, sempre diferente. Então eu adoro olhar os looks dela. E também porque uma coisa que ela faz, que eu gosto bastante, é ter roupas muito versáteis. Então elas combinam muito entre elas mesmas, né. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o vestido verde de malha. Vocês podem ver que, teoricamente, não tem nada demais o look. Mas o que que ela tem ali? Ela tem uma, digamos assim, inteligência fashion na hora de montar esse look. Porque ela tá com uma bolsinha baguete embaixo do braço. E uma tiara dessas mais acolchoadinhas, que tá em alta. As duas do mesmo tom. Então já traz uma interessância, né, pra esse vestido. E uma sandália square two, que tem esse bico bem quadrado. Que a gente já conversou no vídeo de tendências pro verão. E sapatos pro verão também, apareceu em dois vídeos. Então se você não tá ligado, dá uma olhadinha, que lá tá tudo explicado. Então ela tá com essas peças que eu chamo de atualizadoras de look, né. Que isso geralmente acontece com acessórios. Eu amei, assim. E tá na frente de um quadro, né. Toda essa vibe própria dela. Tem um outro look, que quando eu olhei, eu fiquei assim, ó. Nervosa, fiquei apaixonada. Queria muito ter peças parecidas pra reproduzir. Que é com a calça laranja. E a camisa xadrez azul marinho. Mais bolsa e sapato de oncinha. Eu achei maravilhosa. Queria muito ter essas peças também pra reproduzir esse look. Porque eu achei o máximo. Depois aqui tem ela bem dia a dia, né. Com sainha, neon também. Então é uma pessoa que não tem medo de usar peças mais fortes também. E mesmo assim, eu acho que ela tem uma vibe, mesmo sendo fashion e tal, acho que ela tem uma vibe um pouco clássica em alguns momentos, sabe. Ela tem uma cachorrinha bulldog coisa mais linda. Então é muito legal ver também a cachorrinha dela no Instagram. E é isso. Deem uma olhadinha no perfil da Camila Maria, porque ela é muito maravilhosa. E ainda no mundo das Camilas, eu queria falar pra vocês sobre a Camila Rigon. Ela é do SS Provador. A Camila é minha amiga virtual, né. A gente se fala já há vários anos. Enfim, ela é uma pessoa muito querida. E além de tudo, mega estilosa. E eu acho que ela pode ser uma boa inspiração pra ti. Principalmente se tu gosta de uma coisa mais clássica, mais elegante. E mesmo assim, não dispensa uma ousadia. Porque esse vídeo é pra te indicar pessoas interessantes. Que te façam pensar um pouco além do que é o básico, né. Então a Camila, ela trabalha no escritório de advocacia. Ela tem uma profissão mais tradicional. Mas mesmo assim, ela tem uma veia fashion, assim, né. Isso não abandona ela nunca. Então os looks dela, mesmo os looks mais formais, tem bastante formação de moda. Essa primeira foto aqui é uma das mais recentes que ela postou. Ela tá de calça jeans, com uma camisa branca, jaquetinha branca. Então já tem uma unidade na parte de cima. E uma sandália metalizada dourada, né. Uma bolsinha de corrente. Então por mais que seja um look simples, ele é um look super moderno. É em função dos acessórios e bem composto, né. Porque a camisa branca, com a jaquetinha branca, ficou super legal também. Foi uma coisa que eu gostei bastante desse look. Depois aqui tem ela no provador, com uma calça cargo khaki, bolsa dourada e camisa branca. Um look super descomplicado, com uma sapatilha, até, de bico fino. E ficou lindo o look dela, maravilhoso. Porque traz a elegância, né. A elegância nesse look tá na camisa e na sapatilha. Mesmo a sapatilha sendo diferente, acho que ela tem brilhinhos, pedrinhas, enfim. E a gente pode ver também a modernidade, tanto na bolsa dourada, quanto nessa calça khaki. Então a Camila ficou muito bonita. Tem alguns looks dela de praia, que ela foi pra praia recentemente. Vou deixar na tela pra vocês verem como a Camila pode ser super elegante até na praia. É muito engraçado. Ela tem muito esse estilo, assim. De vez em quando ela ousa em proporções, que eu gosto bastante. Olhem essa pantacour com a camiseta e a jaquetinha jeans e escarpa pink. Então a gente tem aí sempre elementos de alfaiataria, né. Ela tá com a pantacour, ela tá com a escarpa pink. Que não é uma alfaiataria, mas enfim, remete ao estilo elegante. Ela tá com a camiseta colocada toda pra fora. Isso é uma coisa que eu acho bem legal da gente falar. Porque eu, de maneira geral, tenho visto, né, mais as pessoas usando nas ruas. Sempre a camiseta pra dentro, gente. Pegou a Samaria, enfim. As pessoas usam a camiseta pra dentro. Só que pra fora fica super estiloso também. E aí a Camila nesse look mostra como pode ficar interessante se a gente mudar a proporção do look. Porque às vezes eu acho que a gente fica pensando que roupa tem que ter sempre aquela proposta, né. Valorizar a silhueta, marcar a cintura, nananana. E não necessariamente. A gente só quer se divertir com aquela roupa. Só quer trazer uma outra proposta. E sentir bem. Enfim, nem todo mundo gosta de andar apertada e justa, né. Mais um look da Camila pra gente terminar. Ah, e esse look eu amo. Ela é muito princesa, gente. Toda, tipo, com vestido de babados, longos. Esse aqui é um evento que ela foi lá em... Nem é em Aracatuba. Esse aqui é em Birigui, mas é na região dela. E eu achei muito bonito também. Acho que ela tem bem essa vibe princesa. Ela é mais romântica. Então, se tu gosta dessa vibe, também é bem legal seguir a Camila. E também pra ter ideias incríveis. Porque ela é bem criativa. Vamos sair da Camila, que é super clássica. E vamos direto pra Driza Santos. Que é muito ousada. A Driza é uma pessoa também super querida. A gente já conversou algumas vezes. E ela tem uma vida real, real, real oficial, tá. Então ela pega metrô. Trabalha lá na Oscar Freire, em São Paulo. E ela compartilha um pouco do dia a dia dela. E dos looks da Driza. Que assim, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fico chocada. Como a Driza tem estilo. Como ela tem atitude. Um senso estético impecável. E também é uma pessoa que não tem nem um pouco medo de ousar. A Driza é baixinha. E eu amo que ela desmistifica essa história. De que baixinha não pode usar longo. Baixinha não pode isso aqui. Baixinha pode tudo. E a Driza acerta muito nas proporções. Ela tem vários truquinhos de estilo. Pra fazer aquele look funcionar super bem pra ela. Então aqui vocês podem ver ela numa saia longa. É um pouco mais aberta na barra. E ela colocou com uma t-shirt. Um cintinho com nó, né. E uma maxi bag prata. Então esse look tem dois elementos. Que teoricamente não funcionariam pra uma pessoa baixinha, né. Esse tipo de saia longa tem achatar a silhueta. E uma maxi bag também não. Quantas vezes eu já vi amigas minhas baixinhas dizendo. Ai, baixinha não pode usar bolsa grande. E pode sim. Olhem só como a Driza ficou linda. Mais uma menina usando prata. Se liguem nessa tendência. Porque prata nos acessórios tá com tudo. Ah, aqui a Driza aparece de novo com a maxi bag prata. Só que ela tá usando de um jeito diferente, né. Ela tá usando segurando na mão. Então dá uma vibe mais clutch. Com um blazer alongado. Marcado com um cinto preto por fora. E uma sandália transparente. Então bem fashion também. Tá. A Drizana Cores. Ela fica lindíssima de amarelo. Então vocês podem ver nesse look aqui. Que é um look mais pro friozinho. Assim, meio estação. Não é bem inverno. Mas ela tava com uma calça jeans. Um Vans. E uma super manta amarela. Então ela sabe a cor que favorece ela. Isso eu acho muito legal. Que a gente consiga ver isso na gente, sabe. A cor que te favorece. Ela vai fazer toda a diferença. No resultado do teu look, né. Porque ela vai te deixar, sei lá, mais aberta. Enfim, né. Mais viva. Brilhante e tal. Esse look é muito maravilhoso. Porque ela tá de calça amarela. Uma puffy jacket. Toda de arco-íris, assim. Então era bem coloridona também. E ficou lindo. Eu adorei. Vocês podem ver que a calça dela tem a barra um pouquinho mais curta. E essa barra também ajuda a dar um efeito mais alongador. Mesmo sendo um estilo um pouco mais flare, digamos assim. Outra marca registrada da Driza é a oncinha. Então vocês podem ver ela aí nesse look total oncinha com o cinto pink. Sabe que esse negócio de ousar é uma coisa que conquista meu coração. Achei ela bem ousada. Pra terminar os looks da Driza. Uma saia também midi. Jeans com bota de cobra. E um casaco alongado bem bonito. Então aí, mais uma vez, peças que teoricamente não ficam tão bem baixinhas, né. Que é uma saia midi com casaco alongado. Ainda vem em dose duplo desafio. E ficou maravilhoso na Driza. Super vale a pena vocês conhecerem ela. Qual o slogan da Driza? O Instagram é chique sem chanel. Maravilhosa. Realmente, a Driza é chique sem chanel. Ninguém precisa de chanel pra ser chique. E aí, pra terminar a nossa lista de pessoas maravilhosas. Que eu queria que vocês conhecessem. Tem a Esther Carvalho, lá de São Paulo. Que também é super minha amiga. A gente conversa bastante. Bom, vocês podem ver, né. Eu li várias pessoas que são super minhas amigas dessa vida blogueira, digamos assim. Mas é que quando eu vou gostando das pessoas, eu mando mensagem, eu elogio. A gente começa a conversar, enfim. Eu acho isso muito legal, essa troca, sabe. E às vezes a gente até compartilha algumas coisas de trabalho. Mudança de algoritmo. Burnout. Aquelas loucuras todas. Quem trabalha com isso tem. Então, a Esther, ela tem uma vibe mais vintage. Ela é um pouco mais doce. Vive muito numa vida, assim, vegana. Sustentável. O consumo dela, em geral, assim. Ela consome mais brechó. A alimentação dela também é toda orgânica. De feirinhas locais. A casa dela geralmente é garimpada também. Em briques e bazares de São Paulo. Então, ela tem todo esse lifestyle. E a Esther é uma pessoa super inteligente também. Tem vários insights legais. Que ela compartilha nos stories. E um estilo muito legal. Vocês podem dar uma olhada aí no feed dela. Que ela monta looks super bonitos. Gosto bastante também da produção nas fotos dela. Acho que ela é uma pessoa que, digamos, sabe fazer poses bem maravilhosas. E aí, eu vou destacar pra vocês um vestido que ela garimpou também. Em brechó. Esse floral. Que tem a barra toda. Nada óbvio. Vocês podem ver esse look todo preto e branco, né. De vestido. Ele é mais pesadinho. Porque ele tem cuturno. Ele tem um acessório na cabeça amarrado. A Esther usa muito acessórios amarrados na cabeça. Então, eu acho isso uma coisa muito legal. É uma marca de estilo dela, né. Eu acho legal a gente seguir pessoas que têm essas marcas de estilo. Digamos assim. Usa muito alfaiataria também. Vocês podem ver esse look. Ela é uma pessoa bem vida real. Que traz inspirações ótimas pro nosso dia a dia. Então, calça de alfaiataria. Uma camiseta. Que é de uma coleção que ela lançou também. Cápsula Elas e Elos. Elos e Elos, na verdade. Com um chunk sneaker. Depois aqui, ela tem ela de slip dress. Com essa tendência dos cintinhos dourados. Isso tudo garimpado de brechó. Olha essa foto aqui. Que ela parece que tá subindo uma parede. Eu achei muito legal essa foto. Independente do look, né. Que esse look aqui é mais limpo. É um moletom. Um vestido de moletom. Mas é muito bonito. Então é isso. Essas foram as brasileiras. E que ainda são micro influenciadoras. Bem maravilhosas. Pra vocês conhecerem. E darem aquela valorizada lá no Instagram. Acho que não é só de gringas lindas, né. Que se faz o estilo nessa internet. Então vamos valorizar as meninas daqui também. E claro. Se tu gostou desse vídeo. Não esquece de deixar teu like. De te inscrever no canal. Que isso é muito super, hiper, ultra, mega, uber, master. Muito. Realmente. Muito importante, tá. E deixar o teu comentário aí também. Me dizer se tu já conhecia alguma das meninas. E também deixar uma sugestão de alguém que não tá nessa lista. Mas que também seria muito legal que outras pessoas conhecessem. Tá bem? Um beijo. E até o próximo vídeo.